Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Warky, galera, bem-vindos a LegendTD2 aqui no canal do Warky, mas por ter vocês comigo, muito obrigado a AltaTak por disponibilizar essa aqui, desse jogo aqui maravilhoso pra mim, com certeza esse jogo vai ser um jogo que eu vou trazer muito, principalmente nas lives, tá galera? Se você não me acompanha nas lives, desce aqui, clica no link da plataforma roxa, dá um follow lá, porque tem lives a todo momento, galera. Galera, ultimamente eu ando fazendo live um pouco mais direto, mas geralmente quartas, sábados e domingos nós vamos ter lives, tá bom? Galera, é o seguinte, tá? Esse jogo aqui não é um Tower Defense, só que ele é um Tower Defense bem cativante, bem diferente, eu quero mostrar pra vocês. Hoje eu só vou jogar um modo sozinho aqui, porque eu vou tentar explicar um pouquinho melhor o jogo, e dependendo do respaldo que vocês me derem desse jogo, eu vou trazer as ranqueadas, tá? Aqui no multijogador, você joga ranqueado, o ranqueado geralmente é 2 vs 2, e sim, tem um ranking aqui, você vai subindo no ranking, ganhando MMR, enfim, todas essas coisas de jogos competitivos, tá bom? Vamos lá, galera, vamos pro sozinho cooperativo aqui, eu vou jogar a nossa campanha, tem algumas coisas aqui pra eu fazer na campanha ainda, que eu ainda não fiz. Vamos aqui, vamos aqui em cima contra o Brock, né? Primeiro eu tenho que ter uma vitória, depois eu tenho que ter vitória sem vazamento, depois vitória no modo difícil, tá vendo? Então é importante que eu consiga vitória sem vazamento agora. Vamos ver se a gente consegue, e eu já vou explicar pra vocês o que são os vazamentos, o que isso quer dizer. Galera, uma coisa que vocês tem que entender nesse jogo aqui é o seguinte, a primeira coisa, esse jogo aqui, ele traz diversas raças, eu diria assim, né? De estilos de torres, tá? Só que quando você tá jogando, aqui no modo campanha, nós vamos selecionar uma dessas raças pra jogar. Agora, quando você tá jogando no modo ranqueado, bom, essas raças, essas peças, né, porque cada raça tem diversas peças ali que você pode colocar, diversos lutadores que você pode utilizar, esses lutadores são embaralhados, então você ganha, você pode ganhar dois de uma raça, dois de outro, olha só, eu tenho elemental, abandonado, bosta, tá vendo? Que eu tenho um monte aqui, ó, então isso aqui é a diferença, eu acho que no modo gênio eu venho com os lutadores aleatórios, que é mais ou menos parecido com o que vem no modo campanha, tá? Eu vou travar o Butcher aqui, que eu acho ele bem forte, olha só, o modo campanha, o modo ranqueado é mais ou menos dessa forma, vem alguns assim pra vocês, aqui a gente tem uma boa sinergia, eu diria, eu gosto desse cara, o Arqueiro Elite também é insano, esse cara aqui como tanque é decente, eu preciso de um carinha barato aqui, vou utilizar você que é um pouquinho mais tanque, eu queria muito esse Arqueiro, mas eu realmente não sei o que colocar, galera, o que tirar pra colocar ele, o Bunker no geral é um pouquinho melhor do que o restante, o Bunker e o Islon tá bom, decente, mas eu realmente queria o Arqueiro Elite, galera, eu realmente queria o Arqueiro Elite, vou tirar você e vou colocar o Arqueiro de Elite, dá pra sobreviver só com esses caras? Acho que dá, vamos manter essas unidades aí e vamos ver o que acontece. Então, galera, o que que acontece, né? Que pena que não tem como pausar aqui pra eu mostrar pra vocês. Primeiro, isso aqui é a minha mesa, tá? Os monstros vão sair daqui, vão passar por aqui, né? E vão tentar atingir meu reino, né? Então, o objetivo aqui é parar eles. Deixa eu colocar, deixa eu construir aqui rapidinho. Cadê? Quero construir você aqui, pode ser, pronto. Vamos comprar dois workers aqui, eu já vou mostrar pra vocês o que que significa comprar workers, etc. Galera, é o seguinte, tá? Olha só, eu fiz muita coisa aqui, não dá pra comentar tudo, né? Mas, enfim, eu contratei um personagem, né? Esse personagem, ele tem um tipo de dano dele, ele tem um tipo de armadura, ele tem um custo dele, ele tem a aura, em particular, esse personagem tem uma aura, tá? Os personagens que tiver ao redor. Enfim, ele faz muitas coisas aqui, eu quero mostrar pra vocês. O que que acontece, galera? Os workers são esses trabalhadorzinhos aqui, ó. Repara que eles ficam minerando alguma coisa aqui, trazendo pra cá. Isso aqui é um negócio que se chama Mithium, tá vendo? Mithium é importantíssimo pra duas coisas. Primeiramente, pra mandar mercenários e, segundamente, pra fazer sua economia girar. Como assim? Quanto mais Mithium você gera, mais você pode contratar mercenários ou evoluir o seu rei, né? O rei tá aqui atrás, né? Mais você consegue fazer isso. E quanto mais você consegue fazer isso, cara, 55, eu poderia contratar outro. Eu vou com esse bichinho tanque aqui. Vamos fazer split já, talvez? Eu vou fazer split já. Eu acho que o split aqui vai ser mais decente e a gente contrata outro worker. Eu tô indo bem grid aqui, mas tá bom. O que que acontece, galera? Esses caras que pegam Mithium, Mithium te permite mandar mercenários. O que que eu mandei mercenários? Lembra que eu mandei uma lesminha? Porque ele já destruiu a lesminha aqui, não dá pra ver. Mas a lesminha sai aqui e vai atacar os personagens deles também, tá? Tudo que eu contratar aqui, vem aqui e vai contratar. Lembrando, galera, cada coisa aqui tem um tipo de ataque, tem um tipo de defesa, né? Isso define muito aqui dentro do jogo. Por exemplo, Impacto é muito fraco contra armadura leve, muito fraco contra armadura natural, mas é muito forte contra fortificado e muito forte contra arcano, tá vendo? E assim sucessivamente. Então, é muito importante você ter isso aqui em mente, né? Porque senão vai te dar problema. Deixa eu mandar outra lesminha pra gente ganhar mais dinheiro agora. Vai ganhar mais 21 nesse round. Essa lesminha aqui é quem vai sair, tá certo? Então, Mithium te faz contratar mercenários. Cata mercenários que você contrata, aumenta a sua renda. Tá vendo que tem mais 6 de renda ali? E o que que é renda? Renda é esse 21 aqui que tá aqui. Então, por round, eu ganho o dinheiro de matar os personagens do round, mais os 21 aqui, certo? Aparentemente, o cara deixou passar. Que coisa. Interessante. Então, agora, galera, agora... Que bicho que é esse que eu não me lembro? Ele tem... Ele tem natural. Hum, natural é um problema. O natural precisa de dano mágico. Eu não tenho nada com dano mágico, né? Eu não tenho nada com dano mágico. Era um dos meus problemas aqui. Tá! Não ter nada com dano mágico é bem ruim. Tá. Vamos contratar esse cara aqui. Veja o que... Deveria ter evoluído esse cara. É, eu vou... Vai passar agora, galera. Vai passar agora porque eu mandei mal, tá? Vai passar agora porque eu mandei mal. E ele ainda mandou um carinha desse aqui. Oh, God. Oh, God. Vai passar com certeza. Ah, vai passar muito. É isso que dá, galera. Tive aqui batendo papo com vocês e esqueci de fazer o que eu deveria fazer. Mas, enfim. Sacaram? Ele mandou esse monstro aqui agora. Esse aqui é um mercenário. Bruta monstro, tá vendo? Ele é um mercenário bem forte. Que, em particular, quando ele vai batendo nos meus personagens, ele vai deixando os personagens cada vez mais lentos, né? Então, isso é bem ruim. Passou um monte de carinhas aqui agora. Ou seja, eu não vou cumprir meu objetivo. Mas eu vou tentar ganhar essa campanha aqui só pra mostrar pra vocês, tá bom? Então, ele mandou pra mim. Eu vou contratar mais um worker, já que ele mandou pra mim. E ele conseguiu passar tudo ali. Legal. Ok. Interessante. Vamos jogar sério aqui agora, né? O próximo round é um round onde vem dano de impacto, né? Dano de impacto é bom contra armadura fortificada, tá vendo? Fortificada e leve, né? Que praticamente é o que eu tenho aqui. Você é fortificado e você é leve e você é fortificado, tá vendo? Aliás, você é natural. Hum, interessante. Então, o que a gente vai fazer aqui, galera? Eu preciso me garantir aqui, né? Porque a coisa tá feia. Vou colocar mais um arqueirinho aqui, ó. Mais um arqueirinho aqui. Perfeito. Tranquilo. Vou evoluir um pouquinho o meu rei. Eu deveria ter evoluído a regeneração dele. Eu evolui errado. Mas tudo bem. Talvez... A gente passa isso aqui. A gente passa. Isso aqui dá pra passar truncada. Tá? O Butcher, ele tanca bem esses personagens aqui. Eu espero, né? Eu espero. Butcher, come on, man. Não me deixe como mentiroso aqui. Oh, God. Se eles passarem por isso aqui, esses bichinhos espancam meus outros. Oh, God. Oh, no. Oh, God. Segura aí, galera. Impacto é forte contra leve. Na verdade, é. Ah! Não! Eu morra. Tá bom. Passamos. Perfeito. Eu vou contratar mais um worker. Não deveria, mas vou. Não deveria, mas vou. E agora, a gente pode pegar esse carinha. Não. Eu preciso juntar uma grana, na verdade. Você é tanque fortificado. Interessante. Seria posicionar você aqui pra não deixar o Butcher morrer de cara, né? Não seria uma ideia também. Não tem um grana pra posicionar ele e aprimorar? Não tem. Vamos só aprimorar o de cá, então. Pra esse lado aqui aguentar um pouco mais de tempo do que esse lado aqui, né? Vou segurar um pouquinho de Mitchell aqui agora, galera. Pra gente conseguir mandar uma coisa mais forte na próxima onda. Deixa eu ver o que ele tá tendo aqui. Ele tem aqui fortificado e... Não. Ele tem natural e fortificado, né? Cara, o Homem de Lama é fortificado? Ele não é natural? Jurava que era natural. Então, basicamente, galera... Eu queria clicar nesse poliwog aqui. Não consigo. Não consigo. Assim, eu acho que dá pra ver o que ele tinha. Deveria dar. De inimigo aqui. Ele tem aqui isso aqui, que é fortificado. Tá bom. Tá bom. Então, basicamente, eu tenho que ser forte contra fortificado. Uh, quase... Não, vai passar, galera. Oh, no! De novo? Tá zoando. Ai, Joaquinha, você já foi melhor nesse jogo. Tá bom. Talvez, né? Talvez, nesse jogo teste aqui, a gente perca. Talvez. Eu deveria ter feito um... Wild Shroom. Wild Shroom é um ótimo tanque no início do jogo aqui, tá, galera? Ah... Tá bom. Vamos ver. Tranquilo, tranquilo. Eu não sou especialista nesse jogo também. Importante dizer isso, né? Ah, perfeito. Eu poderia fazer o Arqueiro Elite também, que seria maravilhindo, né? Arqueiro Elite é um belo tanque. É um belo... É um belo DPS, na verdade. É um belo DPS. Ah, mas a gente vai com o... 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 O Aish... O Aish... O... O God, difícil de falar isso. Porque a evolução dele também é bem tanque, tá vendo? Arcano não é o ideal pra essa onda agora que vai vir. Mas seria interessante ter ele. Vamos colocar mais um aqui pra aguentar mais tempo no Split. E tá ótimo, tá bom? Perfeito, né? Ah... Eu deveria ter enviado nesse, né? Isso aqui é Impacto, que é forte contra os... Os fortificados dele. Eu deveria ter enviado nesse, galera. Mandei mal. Mandei mal. Era nessa onda que eu deveria ter enviado um monte de mercenário. Tá bom. Não dá nada. O próximo é Dano Mágico. Ele não tem força contra Dano Mágico também, né? Mágico é forte contra Impacto, é forte contra Perfurante. Aliás, perdão. Mágico é forte contra Natural, é forte contra Fortificado, que é basicamente o que eles têm, né? Então... Uou! Passou tudo! Holy cow! O filho da mãe mandou um Brutamontes. Yes. Didi, galera. Didi. Perdemos. Vamos dar Restart. Restart the game. Entenderam, né? Entenderam como funciona. Então agora eu vou jogar aqui como... Eu vou jogar direito agora, tá? Eu vou tentar jogar direito, explicando um pouco menos. E tentando fazer um pouco mais de coisa aqui pra gente não perder de cara, tá? Vamos com uma jogatina. Vamos com o Butcher de novo. Eu gosto muito do Butcher. Eu acho ele bem forte. Ele é bem decente, pra ser sincero. Vamos com o Butcher, vai. Eu gosto do Butcher. Tá bom. Vamos usar o Whisper. O Whisper é muito bom. Serpente Marinha é decente, mas eu não consigo usar ela direito, eu confesso. Arquerelite é muito bom no DPS. O Butcher é muito bom pra... Antler também poderia ser nossa abertura. Antler depois Bunker. Poderia ser. Não. Tá uma abertura ruim. Dano de magia, impacto... Cara, isso aqui tá decente, na real. Isso aqui tá decente. Tá? Eu adoraria usar o Butcher, mas isso aqui tá bem decente. Talvez se eu tirar... Caralho, a Sagrada é muito bom pra quem usa magia. Eu não tenho nada aqui que vai usar magia exatamente. Então vamos tirar ela. Vamos usar você. Pronto. É isso, né? É isso. Ó, mantém as unidades. Quando tivermos ali, eu vou posicionar você. Vou posicionar você... Pode ser aqui. Nós vamos enviar nosso mercenário. Nós vamos contratar um Worker aqui. Isso tá ótimo. No próximo round... No próximo round, nós vamos... Vender essa unidade e contratar um Bunker, tá? Bunker é muito forte pra segurar as unidades iniciais aqui. Nós só vamos ter... Ele tem dano perfurante, tá vendo, galera? E dano perfurante, eu acho que vai ter problemas lá na Wave. Vai vir fortificado, cadê? Ah... Na verdade, vai demorar, tem problemas. Pois é. Tá bom. Mas o Antler aí, por enquanto, ele tá segurando. Tá ótimo. Eu tenho que ver se vendendo ele, de fato, vai dar pra colocar o Bunker. Não tenho total certeza disso. Pro Tutu. Ok. Tem 70 de dinheiros ali. Vai vir mais 9. Vai dar 80. Não, ele não dá 200. A gente vai ter que esperar um pouquinho mais. Talvez agora o jeito seria fazer um Split aqui. Certo? Certo, tá, galera. Ok. 180. Posso fazer você. Então, ele vai utilizar isso aqui. Ele segura. Arcano Impacto, ele é natural. Arcano Mágico é forte contra natural. Certo? Então, esse é o problema. Se ele é colocar você ou você, a gente vai... A gente vai fazer um Split aqui e tá ótimo. Certo? Perfeito. Vamos dar uma segurada. No próximo turnê, a gente coloca um Bunker. Bunker. Eu esqueci de enviar, né? É, boa. Tudo bem. Eu esqueci de enviar, tá bom? Ele parou ali, tranquilo. Ele tá conseguindo matar tudo ali, né? Legal. Perfeito. Ok. Agora vai, galera. Agora a estratégia tá indo. O que ele tá usando aqui? Ele tá usando o Homem de Lava e tá usando o Pescador da mesma maneira, né? Lembrando que isso aqui é Fortificado. E isso aqui também é Fortificado. Então, todas as Waves que forem Fortes contra Fortificado, a gente pode olhar aqui, ó. O que é Forte contra Fortificado, galera? Impacto e Mágico, né? Nós podemos mandar. O próximo turnê é Mágico, tá vendo? Então, a gente poderia dar uma brincada no próximo turnê. Ok? Se eu vender você, eu vou vender por 120. 120, mas isso aqui vai dar exatamente o Bunker, certo? Certo. Ok. Vendemos, colocamos o Bunker. O Bunker eu vou colocar um pouquinho mais pra frente. Preciso de AOE nele. Vou colocar ele aqui. Poderia vender você também, mas por enquanto tá de boa. Vou deixar ele aqui, ele vai defender bem pra gente. O único problema aqui, ele também é Fortificado, tá vendo? Então, ele pode não ser muito bom em algumas Waves aqui, certo? Certo, né, galera? Ele mandou um bichinho aqui, só que o Bunker é bem forte, né? Pra essas Waves iniciais. Ele dá dano ao E, galera. Por isso que eu centralizei ele aqui pra chamar todas as peças nele, certo? Importante dizer isso, tá? Beleza. Eu posso ir com mais um minerador aqui. Porque ele me mandou, ele me mandou mercenário. Dá pra ver, galera, aqui, ó. Tá vendo? Eu mandei um mercenário de 20 pra ele, um total de 20 missions pra ele, né? Ele tá tentando lidar ali. Vai passar. Vai passar com tranquilidade, eu diria. Tranquilo, né, galera? Tranquilo. Eu preciso começar a subir aqui em valor. Essa Wave agora é um Wave de Impacto. Impacto, galera, se a gente olhar aqui, ó. É forte contra leve, natural. Só que o Bunker, ele é fortificado. Então, isso aqui é outro round que é bem de boa pro Bunker. Eu posso fazer mais um push aqui. Vamos comprar mais um mercenário. Impacto é forte contra ele, contudo, né? Eu poderia... Vamos contratar um Largato? Vamos contratar você. Mágico é bom aqui. Mágico é bom aqui. Dano mágico é decente aqui. Dano mágico é decente aqui. Vamos ver como é que ele vai sair. Ah, segurou, galera. Segurou, segurou. Segurou tranquilo. Segurou tranquilinho. Certo? Eu acho que segurou. Vamos ver, gente. A gente segurou ali muito sossegado. Nem suando. Tá super de boa. Eu quero descer mais um Bunker daqui a pouco. Poderia fazer mais um Worker, talvez. Próximo round é Perfurante Natural, né? Perfurante é forte contra o nosso. Uau! Ele fez muito leak ali. Uau! Perfurante definitivamente é forte contra Fortificado. A gente precisaria de alguma coisa leve ou Arcano aqui, né? Ou alguma coisa pra distribuir. Nós vamos, galera. Na verdade, eu preciso de um Arqueiro de Elite aqui. Porque o Arqueiro, ele vai me ajudar a dar muito dano nesses bichos, tá? O Arqueiro, ele vai me ajudar a dar muito dano nesses bichos. Não é o ideal. Não é a melhor unidade pra cá. Mas é uma unidade bem interessante pra gente ter, tá? O Arqueiro, eu vou colocar ele... Deixa eu pensar. Aqui é o Bunker. Aqui eu posso colocar outro. O Arqueiro, eu vou colocar aqui. Exato. E, eventualmente, eu coloco uma açougueira aqui, tá bom? Aqui já vai nos ajudar. Tenho mais 40. Vai vir dano perfurante agora. Quero eu colocar outro dragão. Vamos colocar só pra aumentar a nossa renda. Eu acho que tá de boa, tá? Continuar contratando aqui. Vou deixar pras Waves mais à frente pra gente mandar coisas pra ele. Ah, isso aqui não vai fazer muito estrago com ele, mas tá bom. Ah, os escorpiões tankam aqui. Que pena. Tá bom. Legal. O Bunker aqui, ele dá uma sofrida, tá vendo? Os bichos dão muito dano pra ele. Mas olha só como a gente tá bem agora, né? Olha a diferença que o Arqueiro fez aqui pra gente. Ah, aquele Whisper tá ali de... De... De intrometido, tá bom? Tá ali de intrometido. Aquele vai dar pouco dano aqui. O Bunker também vai tomar na próxima. O próximo é Impact Fortificado. Bem forte, eu diria. Ela tá sofrendo ali. Vai dar leak de novo? Quase, deu. Uau. Ok. Vamos com o Butcher. Só pra dar uma sobrevida pra esses caras. A gente vai estar muito bem, obrigado assim. E vamos... Ah... Vamos enviar alguma coisa? Será que vai dar pra enviar um de 40 de novo? Só pra aumentar a renda? A gente dá com 39 ali. Vamos aumentar a renda com alguma coisa. Bem que seria interessante você, né? Que tem Impact Fortificado. Ele não tem dano ao E. Parece interessante, na real. Enviar dois de vocês. Tonto. Dois de vocês pra dar um daninho ali. Vamos ver se vai funcionar. Ah, elas foram na frente. Aí não adianta. Aí não vão bater em ninguém. Ah, eles colocaram uma curinha aqui agora dos peregrinos do deserto. Tá vendo? Desert Pilgrim. O pessoal fala. Ah... Beleza. A gente tá bem, galera. Tá tranquilo. Né? Aqui, sossegadaço. Né? O Bunker agora vai morrer, mas depois ainda tem o Butcher pra ele derrubar. Então, assim. Eles não vão conseguir. O próximo round a gente é forte? Não. Ah, a gente é forte contra o próximo round. Somos decentemente fortes aqui. Ah... Eu vou... Ele não mandou nada. Ele mandou 60. Tá bom. Eu vou contratar mais um Worker aqui. Ele mandou 60 pra gente. Ele segurou isso aqui com dificuldades, né? Agora, é mágico. Dano mágico. É forte contra natural e fortificado. Ah... Esse round aqui, galera. Eu vou dar uma segurada, na real. Eu poderia segurar aqui pra evoluir você. Eventualmente evoluir você, né? Esse cara aqui evoluído é muito forte. Muito decente. Mas eu vou dar uma segurada aqui. Contratei mais um Worker. Poderia ir com mais um? Vamos com mais um, galera. Mais um Workerzinho. Tá tranquilo? Tá? Vamos dar uma segurada aqui nos meetings agora. Pra gente conseguir mandar pra ele. Tá bom? Esse round aqui eu acho que vai ser sossegado. Eu espero, né? Esse round de lama, esses bichos aqui, eles... Eles dividem. É uma porcaria. Ah... Esse bicho aqui não tá conseguindo atrasar tudo. É... Atrasar tudo pra ele. Tá matando um Butcher? Sério? What the fuck? Não mate o Butcher. Senão eu perco o meu... Meu Lifesteal. Que não é decente. Tá. Ah... Deixa eu ver. Não. O Sugar ainda tá aqui. Tranquilo. Legal, né, galera? Muito forte essa unidade, né? A galera gosta dessa unidade por conta disso. Ah... Eles tão tendo dificuldade ali, ó. E eu nem enviei nada, tá vendo? Interessante, né? É... Deixaram passar. Deixaram passar sem eu enviar nada. Imagina se eu envio. Desert Pilgrim, que tipo de armadura é? Fortificado também. Ele tá... Ele tá trabalhando só com armaduras fortificadas. Então... Sempre que for uma wave de impacto, né? Nesse caso aqui, arcano. Dano mágico também é muito forte contra... Não muito forte, né? Mas é decentemente forte contra o fortificado. Por isso que eles acabaram deixando passar aqui, né? Isso aqui é ótimo pra mim. Ah... Eu tenho 80 mítions agora pra mandar pra eles. Talvez eu queira mandar. Vou pegar esses 50 aqui. Eu evoluo o Archer. A gente vai ficar muito bem. Ah... Agora vai ser dano mágico. Que é decentemente forte. Certo? Aliás, não... Isso... É, não. É mágico mesmo. Ah... Vamos evoluir o Archer aqui, ó. Ah... Isso aqui vai nos dar muita força agora. E... Pra eles, galera... Eu poderia... Fruta morto, será? Perfurante aqui não vai adiantar nada. Vamos contratar você. A Caneoneer, tá? Que ela ataca de longe também, salvo engano. Ah... Esse round é um round de ataque de longe, tá? A Caneoneer vai fazer um belo estrago aqui neles. Olha só. Ele derruba muito rapidinho os caras, tá? Ah... Aqui pra gente ele mandou alguma coisa. Não, não mandou nada. Ah... Seguramos com uma certa facilidade. Certa facilidade, bem tranquilo, né? O Archer ali nos deu muito valor. Ah... E aqui eles licaram de novo, tá vendo? Deixaram passar. Yes, galera! Yes! Tá funcionando. Vou contratar mais um worker aqui. Seria decente a gente ter uns 10 workers agora. Ah, tá... Eu acho que o próximo round a gente é forte, mano. O próximo round a gente é decentemente forte. Na verdade, não. O próximo round nós somos decentemente fracos. Oh, God! Ah... Tá bom. Tão fazendo uma grana aqui. Repara que toda vez que bate no rei, né? Nosso dinheiro sobe, ó. Então, por isso que deixar passar não é legal, galera. Além de você não ganhar o dinheiro do round, né? Dos monstros do round. Você ainda dá dinheiro pro adversário. Então... Eh... Não é nada bom. Vou colocar um Wankler aqui. É... Eu acho que vou colocar ele... Deveria ser aqui, no caso, né? Dando natural, tal. Vai proteger aquele cara. Eu gosto da ideia dele. Ou aqui também não é uma ideia. Cara, aqui tá posicionado errado, pra falar a verdade. Vou colocar ele aqui, vai. Coloca aí e boa. Deveria ter enviado de novo, mas... Whatever. A gente tá juntando o Mithion aqui pra próxima, né? Ah... Ele me mandou 160, ó. Mandou bastante valor pra cima de mim agora, né? Ah... E é um round que a gente tem uma certa dificuldade. Eu acho que o Wankler aqui, ele... Ele adicionou bastante coisa. Porque ele adiciona uma defesa extra, né? Dos nossos personagens. Aqui, o arqueiro... É, galera. I don't know. Tá difícil essa aqui. Vamos ver ele, como é que ele tá indo. Porque ele lida bem, né? A armadura dele é forte contra essas coisas. O próximo round é um round de impacto. Então, é um round que a gente pode aproveitar e enviar... Uh... Likamo? Ah, não. Vério? Não é possível. Come on, Archer! Yes! Perfeito. Beleza. Tranquilo. Tranquilo. Passou. Ah... Esse round agora eu tenho que aproveitar e mandar. Preciso construir alguma coisa? Eu acho que não. Nós somos fortes contra... Essas tranqueiras aqui. De fato, a gente não precisa construir nada. Eu vou com dois de vocês. Eventualmente eu quero evoluir você. Talvez não agora, mas na próxima. E pra mandar neles, eu vou com canhoneira de novo. Canhoneira de novo. Canhoneira. E lagarto, talvez? Lagarto é perfurante, né? Não é o ideal. Não é o ideal. Não é o ideal. Não é o ideal. Ah... Tá bom. Deixa eu mandar... Oh, crap. Não foi. Tá bom. Aqui eles vão ter dificuldade, tá? Tá vendo? Eu mandei uma canhoneira atrás, né? Eles têm que derrubar esse boss aqui primeiro. A gente segura bem esse boss, tá? O boss aqui não vai dar muito dano na gente, não. Nossa, os personagens aqui são fortes contra eles. Só que já ele não segura tão bem e ele tem uma canhoneira atrás, né? Dando muito dano. Então passou e provavelmente ele vai morrer. A gente segurou e terminamos a partida sem leak, né? Lembrando, galera, que a gente tá jogando aqui contra a IA, tá? Isso aqui não é uma ranqueada. As ranqueadas são insanas, galera. Porque cada pessoa vai ter um estilo correto de se jogar. E vocês repararam que toda peça tem evolução. Ela tem ali também a quantidade de vida, o tipo de ataque, o tipo de defesa. Tem um monte de coisa em cada peça. Então cada guerreiro aqui pode te trazer uma sinergia, pode te trazer uma combinação diferente. Então toda jogatina é uma jogatina diferente. Desde as decisões dos jogadores, de se te mandar muito mercenário ou não, até o seu role aqui de personagem, de guerreiro que você pode colocar. Então, assim, é muita variação que pode acontecer na sua jogatina. Esse jogo aqui tem uma rejogabilidade infinita. Eu realmente estou maravilhado com esse jogo. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha explicado minimamente aqui para vocês. Quem gostou, deixa aquele like. Deixa aí nos comentários que eu posso tentar trazer mais conteúdo para vocês. Talvez falando de sinergia, posicionamento, etc. Vocês viram que eu fiz posicionamentos diferentes. No início eu estava dividindo a wave. Um pedaço da wave ia para um lado, outro pedaço para o outro. Depois eu tive que juntar todas elas. Porque eu comecei a utilizar unidades que dão dano em área. Então isso tudo conta demais, tá bom? Mais do que um prazer ter vocês comigo. Espero que tenham gostado. Aquele abraço do Akka. E até o próximo episódio de LedionTD. Até mais. Tchau, tchau.